Pessoal, moto é uma coisa fantástica, né? É... A sensação de liberdade, de... De paz interior, de... Ah, inexplicável, né? É sem palavras. É... Deus é maravilhoso, né? Olha isso, gente. Né? É... As belezas de Deus, as construções de Deus são inexplicáveis, né? É... E a moto, eu sou um amante de moto, né? Hoje, ontem eu estava pensando nisso, hoje eu estava pensando nisso. Eu era aquela criança que colecionava adesivos, né? Para quando eu tivesse a minha primeira moto, para mim encher de adesivos. E eu falo para a minha esposa que se um dia eu puder, eu quero ter uma garagem com umas 50 motos, e isso não é... Não é vaidade, não é ganância, e tudo moto velha, né? Eu sou apaixonado por moto velha. É que a moto, ela proporciona uma sensação de liberdade, uma sensação de paz interior. Eu costumo dizer que o mar e a moto, eles curam grande parte das coisas, né? E tem uma hora que é muito bacana, né? Você sair de casa e poder... Poder contemplar todas essas belezas que Deus construiu, né? E antes que alguém acabe falando, julgando, né? Ah, mas você está dirigindo sem capacete. Eu estou a 2 por hora no meio do nada. Não tem trânsito, não tem criança. Eu estou a 5 por hora no meio do nada, e o capacete está aqui no meu braço. Porque, infelizmente, o que mais tem é a gente para apontar o dedo e julgar a gente, né? Sair para comprar os meus remédios aí, com a moto da esposa. Que é uma motinha que eu me apaixonei, é super gostosinha. E daí eu falei, ah, vou contemplar um pouco das belezas de Deus. Eu e Deus. E eu estou no meio do nada aqui, conversando um pouquinho com o Criador aqui. E agradecendo por tudo, toda essa maravilha que ele fez. Tá bom, gente? Eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Um dia todos nós partiremos. E o que a gente vai deixar é lembrança. E eu quero deixar lembrança boa aqui. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau. Tchau. Tchau.